Não consegue aprender matemática para o concurso do MP São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática e raciocínio lógico de uma forma rápida e simples. Nesse vídeo de hoje, está aqui. Seja aprovado com essas cinco questões. Aulão MP São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Para cima. Pessoal, antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. É isso aí. Não esqueça. É o sininho, o famoso sininho. Então, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por que, tio Marcos? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. É dois cliques. Está aqui. Em algum lugar aqui embaixo vai ter um botão. Um botãozinho vermelho. Você vai clicar. Vai aparecer o sininho. Aí você vai dar outro clique. Aí você dá outro clique. Aí, pessoal, tudo lindo. Você, com certeza, vai receber o vídeo. Vai chegar o vídeo aí para você. Legal? Antes de começarmos a quebrar as questões, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP, pessoal. Olha que depoimento bacana. É a prova real, em outras palavras. É a prova real que o método MPP funciona. E ele realmente transforma a vida das pessoas. Olha aí. Depoimento do Claudemir. Olha que depoimento bacana. Passando para agradecer. Ó. O método MPP foi de grande ajuda para gabaritar a prova de oficial de produção da Lique Gás. Maneiro. Décima primeira colocação. E consegui a décima colocação no concurso do AED do Rio de Janeiro. Com tanta matéria de matemática no edital, só vocês para ajudar a não deixar o inimigo agir. Claudemir Macial. Resumindo. Quer atingir esse resultado? Quer ter o mesmo resultado que o Claudemir? Você consegue. Eu tenho certeza que você consegue. Mas basta você acreditar. Primeiro passo é você acreditar que o impossível é possível. Resumindo. Que essa transformação, ela pode realmente acontecer com você. Olha aí o Claudemir. Décimo primeiro e depois décimo colocado. Quer resultado melhor que esse? Aí. Chegou aí no objetivo dele. Vai acontecer isso com você? Eu tenho certeza disso. Então pessoal, deixa eu aumentar aqui a temperatura do ar. Está gelado. É. E cara, simbora. Já prepara aí. Caneta e papel na mão. E cara, e vamos juntos nessa. Sem mais delongas. Está aí, ó. Minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E está aí, ó. Primeira questãozinha. Vamos lá. Rumo ao MP São Paulo. Caneta e papel na mão. Baixo material da aula. Cara, energia lá em cima. E vamos juntos nessa. Primeira questãozinha de frações. Vamos lá. Em uma pesquisa de opinião, foram apresentados aos consumidores três tipos diferentes de queijos. Para que experimentassem e dissessem qual deles mais agradava. Beleza. Considerando. Vamos lá. Método MPP. Tem que marcar. Vamos lá. Considerando o total de consumidores que experimentaram os queijos. Dois terços preferiram o tipo A. Isso é importante. Um quarto, o tipo B. E o restante, o tipo C. Perfeito. Sabendo-se que participaram dessa pesquisa. Olha aí, ó. Seiscentos consumidores. E que cada um deles escolheu apenas um tipo de queijo. Então, a razão. Palavrinha mágica. Entre o número de consumidores que preferiram o tipo C. E os que preferiram o tipo B. Nessa ordem é? Questãozinha de razão. Questãozinha básica, né? Você vai dividir um pelo outro. Então, qual é a jogada, pessoal? Segura a onda aí. Nem sempre a gente vai usar o K, né? Cuidado. Ah, caramba, eu vou colocar o K. Pera aí. Nesse caso aí, é só a razão. A gente vai dividir um pelo outro. É uma questãozinha bem simples. Mas, antes disso, eu tenho que fazer aqui os cálculos. Achar o tipo A. Achar os que preferiram o tipo B. E achar os que preferiram o tipo C. Então, vamos lá. Tipo A. Dois terços. Então, dois terços. De quanto? De seiscentos, que é o total. É tudo em cima do total. Aí, vamos lá, pessoal. Aí, existem duas maneiras de você fazer isso daqui. Tietê-teca. Multiplica por dois e divide por três. Né? Olha lá. Dois vezes seiscentos. Mil e duzentos. Dividido por três, vai dar quatrocentos. Beleza. Legal. Só que aqui, pessoal, eu vou buscar sempre a simplificação. Eu vou sempre tentar simplificar o de cima com o de baixo. Então, aqui, seiscentos. Seiscentos. Pou. Com três. Olha lá. Pou, pou. Vai dar quanto ali? A simplificação. Seiscentos por três. Vai dar duzentos. Duzentos vezes dois. Quatrocentos. Vai dar o mesmo resultado. Sempre. O B. Tranquilão. Está tudo lindo? Legal? Vamos lá. O B. Um quarto preferiram B. Um quarto de alguma coisa é a mesma coisa que dividir por quatro. Não é isso? Então, eu vou pegar aqui. Seiscentos. E vou dividir por quanto? Por quatro. Isso aí vai dar cento e cinquenta. O C é o restante. Bom, o que seria o restante? Seria o total, que é o seiscentos, menos a soma do A com B. Quanto é que dá essa soma aqui do A com o B? Pô, Marcão. Quatrocentos mais cento e cinquenta vai dar quinhentos e cinquenta. Tudo lindo. Perfeito. Seiscentos menos quinhentos e cinquenta vai dar quanto? Cinquenta. Então, eu já tenho aqui a quantidade que prefere o A, a quantidade que prefere o B e a quantidade que prefere o C. Ele está pedindo a razão. Não é isso? Razão é uma divisão. Olha lá. Aí eu tenho que seguir a ordem da questão. Razão entre quem? Aí a questão vai mostrar para a gente. Razão entre o número de consumidores do tipo C, aqui, ó, e os que preferiram o tipo B. Seria quanto? Cento e cinquenta. Aí ficou fácil, pessoal. Simplificando aqui por cinquenta, né? Vai dar quanto? Um terço. Tudo lindo? Olhando lá as opções, vamos marcar o V da vitória. Gabarito, letra B, de bola. Show? Tranquilão? Um pouquinho resfriado, mas vamos com essa energia até o final. Então, a primeira questãozinha envolveu aí a ideia das frações, né? Continhas, cálculos básicos com frações. Como a sua prova é de nível fundamental, com certeza vai cair alguma coisa relacionada a esse cara, né? As frações. Cara, é um tema certeiro nas provas da VUNESP. Beleza? Você que está chegando agora, seja bem-vindo. E, cara, baixe o material da aula. Baixando o material da aula, você automaticamente já entra aí para a nossa lista VIP. E, entrando para a nossa lista VIP, todas as segundas e quintas, você vai receber conteúdos gratuitos e exclusivos aí no seu e-mail. Show de bola? Então, cara, dá o seu gostei e simbora. Essa foi a nossa primeira questãozinha. E passamos aqui para a próxima. Vamos lá. São cinco assuntos que, com certeza, vai estar na sua prova. Olha aí, probleminha de equações do primeiro grau. Sisteminha muito tranquilo, que eu acredito também que vai cair na sua prova. Vamos lá. Uma construtora disponibiliza para seus funcionários óculos e capacetes. No total de quantas peças? Está aqui. 150. Beleza. Sabe-se que o número de óculos supera o número de capacetes em 10 unidades. Assim, o número de óculos disponíveis é... Então, pessoal, qual é a parada aqui? Vamos montar as equações. Como é que a gente monta essas equações para gerar um sistema? É a tradução do português para a matemática. A equação nada mais é que a tradução. A gente tirar do português e passar para a matemática. O total, 150 peças. Então, se eu somar o número de óculos mais o número de capacetes, isso vai dar quanto? 150. Olha lá. Montei a minha primeira equação. Agora, qual seria a outra equação para montar o sistema? Está aqui. Ele diz o seguinte, que o número de óculos supera o número de capacetes em 10 unidades. Sempre que ele falar que supera, como é que vai ficar a equação? Diferença. Supera é sinônimo de diferença. Então, a diferença entre o número de óculos e o número de capacetes é de quanto? De 10 unidades. Então, óculos menos capacetes tem que dar quanto? Dez. Então, pessoal, um gatilho ali. Falou a palavra, apareceu a palavra, supera. Isso é sinônimo de diferença. Então, óculos menos capacetes tem que dar quanto? Dez. Aí, cara, caiu num sisteminha muito tranquilo de se resolver. Aqui, eu vou usar o método da adição. Não precisa aqui, pessoal, nesse caso, aplicar o método da Mulher Maravilha. Ah, Marcão, eu gosto de aplicar tal. Mas tem situações que o método da Mulher Maravilha, ele vai ser mais, vamos dizer assim, mais trabalhoso. A conta vai ficar mais complexa do que você fazer pelo modo trivial, o modo mais fácil. Que, no caso aqui, é a adição. Você vai somar. E que é o método da adição? Você vai somar as duas equações. Ele está pedindo para você fazer isso aqui. Então, somando aqui as equações, olha o que vai acontecer. O mais O vai dar 2O. É isso? Mais C com menos C, ó. Tinha teteca purinha, cortou. 150 mais 10 vai dar... 150 mais 10 vai dar 160. 160. Então, O vai ser igual a 160 dividido por 2. Isso aí vai dar 80. Então, qual é o número de óculos disponível? 80. Gabarito, letra ERDE. Eu vou passar no MP São Paulo. Simbora, questãozinha bem tranquila. E vamos para a próxima questão, pessoal. Olha aí. No sisteminha, probleminha de equação no primeiro grau, passamos agora para a regra D3. Olha aí, questãozinha de regra D3. Legal? Vamos lá. Uma família com 5 pessoas consome em 6 dias 7 quilos de peixe. Então, está aqui. Uma família com 5 pessoas em 6 dias consome 7 quilos de peixe. Vamos lá. Supondo que todas as pessoas consumam a mesma quantidade de ar e que duas pessoas estarão ausentes por um longo período, Então, o número de dias que as demais pessoas poderão se alimentar com estes 7 quilos de peixe será questãozinha de regra D3, né, pessoal? Questãozinha aí bem tranquila. Qual é a jogada aqui, pessoal? Como é a mesma quantidade de peixe, isso aqui não vai entrar na regra D3. Sempre que for a mesma quantidade, você vai anular essa grandeza. Ah, Marcão, pensei que era composta. Então, é a mesma quantidade. Então, se é a mesma quantidade, você vai eliminar. Então, a regra D3 é simples, né, vai ser pessoa com tempo. Então, você já pode até anotar isso aí, pessoal. Pessoa com tempo, máquina com tempo, velocidade com tempo e tempo com tempo é sempre inversa. Não troque ideia. Cara, e pode olhar as provas. Sempre fique, né, sempre gira em torno disso aí. Pessoa com tempo, né, pessoa com tempo, anota aí, ó, IPC, importante pra caramba. Pessoa com tempo, máquina com tempo, velocidade com tempo e tempo com tempo é sempre inversa. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Olha aí a questão. Então, cinco pessoas consomem sete quilos de peixe em sete dias. A pergunta é, as demais pessoas, ou seja, tinham cinco pessoas, duas pessoas ficaram ausentes. Então, quantas pessoas eu tenho agora? Quais seriam as demais pessoas? Cinco. Vou colocar aqui, ó, cinco. Menos dois, que vai dar quanto? Três. A pergunta é, em quanto tempo essas três pessoas consomem esses sete quilos de carne? Pô, muito fácil. Primeiro passo é saber se é direta ou inversa, não é isso? Por quê, pessoal? Isso vai influenciar no cálculo. Vou até colocar aqui no cantinho. Direta, você cruza. Inversa, você multiplica em linha. Só isso. Eu preciso saber. Regra de três não é uma comparação entre grandezas? Então, eu preciso saber se elas são diretamente proporcionais, quando duas aumentam ou as duas diminuem, ou se elas são inversamente proporcionais. Uma está aumentando e a outra o quê? Diminuindo. Ó, pessoa com tempo. O que eu falei para você? Pessoa com tempo é sempre inversa. Se você tivesse aí, já com esse esqueminha na cabeça, você já faria a questão direto. Mas vamos lá. Vamos supor que você esqueceu. Aí você vai analisar. Cinco pessoas levam seis dias para consumir sete quilos de carne. Três pessoas. Ou seja, eu tenho menos pessoas se alimentando. Se eu tenho menos pessoas se alimentando, com certeza a comida vai durar mais tempo. Um aumentou e a outra o quê? Diminuiu. Elas são o quê? Inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu tenho que multiplicar em linha. Então, vai ficar aqui. Vamos lá. Vou multiplicar aqui em linha. Vai ficar 3 vezes x vai ficar quanto? 3x. 5 vezes 6 vai dar quanto? 30. Repetindo. 3 vezes x. 3x. 5 vezes 6. 30. x vai ser igual a 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 vai dar 10. Gabarito. Letra. Bravo. Então, pessoal, repetindo. Isso aí, como na tua prova só vai cair regras de três simples, esse macetezinho vai te ajudar. Tá? Repetindo. Pessoa com tempo. Máquina com tempo. Velocidade com tempo. E tempo com tempo. É sempre o quê? Inversa. Legal? Então, seguindo aí com a vida. Passamos pela questãozinha e vamos agora para áreas. Outro tema, outro assunto que, cara, vai cair na tua prova. Isso aqui eu vou até anotar. Mas, antes disso, tá tudo lindo? Responde aí. Tá tudo lindo? Vou anotar aqui. Tá tudo lindo? Você tá entendendo aí a aulinha? Tá tudo lindo? Ó. Tá. Tudo. Lindo. Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Cara, isso aqui vai cair na tua prova. Com certeza. Vamos lá. Uma construtora comprou um grande terreno e está fazendo loteamentos. Um dos lotes é retangular e tem dimensões 40 por 60, conforme mostra a figura. Sabendo-se que esse lote representa 0,03% da área total comprada, então a área comprada inicialmente em quilômetros quadrados foi de... Então, pessoal, isso aqui é um lote, né? É um loteamento. Só que esse loteamento corresponde a 0,03% da área comprada. Aí a gente vai montar uma regrinha de 3. Ó. Goiabada. Lindo. Vamos lá. Primeiro passo é achar a área desse lote. Pô, retângulo, né? Base vezes altura. Comprimento vezes largura. 60 vezes 40. Vai dar 2.400 metros quadrados. Só que ele está pedindo a área total. Ou seja, a área comprada é a área total. Como é que a gente vai montar isso daí? Regrinha de 3 neles, ó. 0,03% corresponde a 2.400 metros quadrados. A pergunta é 100% corresponde a quanto? A X. Aí, pessoal, questãozinha de porcentagem sempre cruza. Não troca ideia. A regrinha de 3 com porcentagem você sempre cruza. Aí, irmão, vamos lá. É só ter paciência. Vai ficar 0,03X. Engole o choro e se embora. Cabeça de gelo. Vamos lá. É igual a 2.400. Perdão. É igual a 100 vezes 2.400. x vai ser igual a 100 vezes 2.400 dividido por 0,03. Aí, vamos lá. Método MPP neleis. Repete aí na sua casa. Vírgula embaixo, 0 em cima. Vírgula embaixo, 0 em cima. É muito tranquilo. Uma casa, você sobe um zero e tira a vírgula. Duas casas, você sobe com dois zeros e tira a vírgula. E assim sucessivamente. Três casas, três zeros e tira a vírgula. E assim sucessivamente. Vamos lá, pessoal. Cara, é muito simples. Aí, você vai olhar aqui. Quantas casas decimais? Duas. Então, você acrescenta dois zeros em cima. Quando você tirar, para compensar, você acrescenta. Coloquei dois zeros em cima, para compensar. E aqui embaixo, ficou o quê? O três. Qual é a conta mais fácil? Essa ou essa daqui? Nem se compara. Então, pessoal. Repete aí na sua... Coloca aí no bate-papo. Vírgula embaixo, 0 em cima. Eu quero a sua participação. Método MPP. Continha com vírgula. Vírgula embaixo, 0 o quê? Em cima. Só que aqui eu coloco dois zeros. Por que eu coloco dois zeros? Porque eu tirei duas casas decimais. Aí ficou fácil. Ó. 240 mil dividido por três. Vai dar 80 mil. Aí vai ficar 80 mil vezes 100. Aí é só acrescentar dois zerinhos. Beleza? 80 mil. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei um zero a menos. 80 mil. É o inimigo agindo. E eu acrescento mais dois zerinhos. Isso. Metros quadrados. Então, essa é a área do terreno comprada. Cara, com certeza, olhando a resposta, só pode ser quanto? A letra A. 8 milhões de metros quadrados equivale a o quê? A 8 quilômetros quadrados. Por quê, pessoal? Está aqui, ó. Vamos lá. Analisando aqui as medidas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Então, de metro para quilômetro, teoricamente, nós andamos quantas casas? Três casas. Não é isso? Para a esquerda. Só que agora não é quilômetro. É quilômetro quadrado. Então, cada vez que eu ando aqui, na verdade, vale quanto? Dois. Cada casinha que eu ando, na verdade, eu não ando uma. Eu ando o quê? Eu ando o quê? Duas. A ideia é essa. Aí você vai somar os expoentes. Dois, quatro, seis. Então, de metro quadrado para quilômetro quadrado, eu não ando três casas. Na verdade, eu ando quantas? Seis. É só você olhar o expoente. É a técnica do expoente. Uma, duas, três. Opa! Na verdade, não. O inimigo agindo. Não é três. Você está pensando aqui. Caramba, é três, Marco? Não, eu não ando três casas. Aí você vai lembrar do expoente. Você vai sempre olhar para o expoente. Na verdade, eu estou andando quantas casas? Dois, quatro, seis. Eu estou andando seis casas. Aí, andando seis casas, vai dar oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha lá. Então, oito milhões de metros quadrados corresponde a oito quilômetros quadrados. Gabarito, letra A, D, aprovado no meu concurso. Aprovado no MP São Paulo. Gostaram? Beleza? Então, pessoal, simbora para a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal. Simbora! Vamos lá, pessoal. O gráfico mostra a distribuição por setores dos funcionários de uma editora. Então, está aqui a porcentagem e os setores. Sabendo-se que o número de funcionários dos setores administrativo e de publicidade, juntos, é de dezoito pessoas. Então, o número de funcionários do setor operacional supera o número de funcionários do setor de vendas em... Aí, eu vou fazer uma regrinha de três. Toda questãozinha de gráfico recai numa regrinha de três. Ainda mais que tem porcentagem na jogada. Então, vamos lá, pessoal. Operacional com vendas. Ó. Setenta mais dezoito. Quanto é que dá setenta mais dezoito? Setenta mais dezoito vai dar oitenta e oito. Não é isso? Então, cem menos oitenta e oito vai dar quanto? Doze por cento. Então, publicidade e o setor administrativo, juntos, correspondem a quanto? A doze por cento. Então, doze por cento equivale a quanto, pessoal? A dezoito. Então, doze por cento equivale a dezoito pessoas. A pergunta. Qual é a pergunta? Ele está perguntando o seguinte. O setor operacional supera o de vendas. Então, supera é a mesma coisa que diferença, lembra? Então, eu vou diminuir aqui, ó. Setenta de dezoito. Setenta menos dezoito vai dar cinquenta e dois. Então, o setor operacional supera o de vendas em cinquenta e dois por cento. Aí, eu complemento aqui para montar a regra em de três. Doze corresponde a dezoito e cinquenta e dois corresponde a x. Acabou, né? Sacola. Cruzou. Multiplicou. Doze x igual a cinquenta e dois vezes dezoito. X é igual a cinquenta e dois vezes dezoito. Dividido por doze. Lindo. X vai ser igual a cinquenta e dois vezes dezoito. Dividido por quatro vezes três, ó. Abri aqui o doze. Por que que eu abri o doze? Para passar o facão, ó. Puf, puf. Cinquenta e dois por quatro. Vai dar quanto? Treze. Cinquenta e dois por quatro. Vai dar treze. Doze. Dezoito. Por três. Vai dar seis. Treze vezes seis. Setenta e oito. Lindo. Gabarito. Letra E. E essa foi a nossa última questão. Ah, Marcão. Eu não acredito. Pessoal. Esses cinco temas. São cinco temas essenciais que com certeza estarão aí na sua prova. Principalmente esse aqui, né? É um gráfico. É uma análise de gráficos com porcentagem, com regrinha de três. Ou seja, na mesma questão, ele está testando várias habilidades aí. Legal? E essa foi a nossa última questão. Então, eu peço a vocês alguns minutinhos só para a gente trocar uma ideia. Pessoal, se você quer ter o mesmo resultado do Claudemir... Marcão, cheguei agora. Quem é Claudemir? Quem é Claudemir? Pessoal, no início do vídeo, o vídeo vai ficar aí. Com certeza você vai rever o vídeo e tal. Lá no início, eu mostro para vocês o depoimento de um aluno. Ele foi aprovado em dois concursos. Ele é nosso aluno. E através do método MPP, ele foi aprovado na Liquigás e no outro concurso que eu não lembro o nome. Está lá no início. Ele foi décimo primeiro colocado na Liquigás e décimo colocado nesse outro concurso. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Vamos lá. Tome uma atitude. Na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, deixamos o link do nosso curso do MP São Paulo. Se eu não me engano, estamos no segundo lote. Está legal? Estamos no segundo lote. Dá uma olhadinha lá que vai ter todas as informações. Cara, e aproveitem aí esse preço. Por quê? Vai dar uma moral para o seu investimento. É um descontinho. Esse sistema de lote, mesmo que esteja no terceiro lote, você vai pagar menos. Por quê? Começamos, né? Deixa eu falar desde o início. Começamos com a pré-venda. Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote e o preço cheio. Então, dá uma olhadinha lá na página do curso, que com certeza ainda está com desconto bem bacana para você. E, claro, assistam lá uma aula, tem uma aulazinha lá para você assistir, bem bacana, gratuita, uma aula demonstrativa do nosso curso. Enfim, que com certeza vai impactar de uma forma muito positiva aí para vocês. Se você chegou até aqui, é porque você está interessado. Marcão, eu quero passar no MP São Paulo. Está aqui. A chave para o seu sucesso está aqui. É só você clicar nesse link. Tem lá as informações sobre o curso. Esse curso, ele tem bônus. Estamos te dando aí alguns bônus. São três bônus, se eu não me engano. Cara, está tudo lindo, tudo redondinho para você ser aprovado. Cara, através do método MPP, se você seguir o método, você vai conseguir. E você vai chegar à conclusão no final que esse foi o melhor investimento da sua vida. Por quê? É um investimento que vai ter um retorno certo. Você passando, sendo aprovado, quando pingar lá o primeiro salário, você vai olhar para trás e vai falar Caramba, isso aí não foi nada. Pô, transformou minha vida, mudou a minha vida e a vida da minha família. Estou podendo dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho. Então, cara, pense nisso. Cara, pense em você. O primeiro passo é você pensar em você para depois pensar nos outros. Então, como é que eu vou mudar a minha vida? Pô, estou fazendo vários concursos. Pô, não consigo ser aprovado em matemática. Então, matemática é o meu maior problema. E como é que você vai solucionar esse problema? Fazendo um curso específico. E você vai fazer esse curso específico aonde? Concurso que mais aprova no Brasil. Não sou eu que falo, não. São os alunos. Vai lá no nosso site e olha lá os depoimentos. E eu tenho certeza que você estudando conosco, o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. E, cara, eu estou numa corrente muito positiva. Eu estou colocando aqui, ó. Eu estou colocando essa mensagem em vários alunos e não vou tirar. Eu vou... Cara, eu vou virar. Eu vou virar esse jogo. Eu tenho certeza que eu vou mudar a sua mente. Eu vou mudar a sua mente. Por quê? Essa mensagem aqui, pessoal, é exatamente o que eu penso. Eu acredito ainda na educação como uma ferramenta transformadora em vários sentidos. Não só financeiro, né? Porque, pô, você estudando, né? Passando aí no concurso, a gente sempre pensa muito nisso, né? Mas a educação já começa lá de baixo. Desde quando você, pô, educa lá seu filho. Pô, não joga isso no chão, né? Tem os pilares, né? Só, pô, estudar e passar no concurso, tal. A educação, ela vai muito além disso. Eu acredito nisso. E o Renato também. Então, essa mensagem, cara, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar sendo repetitivo. Tá aqui, ó. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo levará você aonde deseja chegar. Cara, eu tenho certeza disso. Basta você acreditar. Vamos de mãos dadas? Cara, é só você clicar aqui. Tá aqui, ó. O seu futuro tá aqui. E eu tenho certeza que muito em breve, você vai olhar pra trás e vai falar. Valeu a pena, MPP. Valeu muito a pena estudar com vocês. Show de bola? Pessoal, muito obrigado, né? Comemore se você chegou até aqui. Você cumpriu mais uma etapa. Cara, e matemática o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço.